Eu andei pensando aqui. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se envolve efetivamente. E eu falo isso tanto para o homem como para a mulher. Sim, porque tem mulher que acaba com a vida do homem, que realmente arrasa, arrasa com o emocional do homem. Tem, essas mulheres existem. A gente não pode aqui fingir que só tem mulher boazinha e só o homem vilão, não? Tem para os dois lados, né? Tem para todo tipo. Agora, o que eu vejo também é muita mulher que se envolve com muito homem nocivo. Que realmente faz um estrago na vida da mulher, mas um estrago mesmo. Sim, porque tem vários tipos de violência. Quando a gente fala de violência, logo vem a cabeça o homem que bate mulher. Claro, eu acho que é uma coisa horrorosa. Acho que um homem que levanta a mão para a mulher, eu acho que não merece segunda chance. Mesmo. Não merece. Homem violento não dá. Por exemplo, se um homem levantasse a mão para mim, era uma vez só. Não dá. Acabou para mim. Acabou. Agora, tem vários tipos de violência. Tem aquela violência silenciosa. O homem é super educado. Ele é um cavaleiro. Só que ele acaba com o emocional da mulher. Tem muita mulher aqui, que eu sei, que passou por isso, está passando por isso. E ela começa a ficar tão amargurada, tão angustiada, porque é uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela ama esse homem, ela tem necessidade dele e até uma dependência emocional dele. Ao mesmo tempo, ele acaba com a autoestima dela. Ele pega fundo, porque é o tipo de homem que ele consegue pescar exatamente onde está a fraqueza dessa mulher. E é ali que ele vai. Ele pega na ferida mesmo. Ele vai ali, ele consegue manipular a mulher de uma tal forma que ela começa a acreditar que ela é errada. Que ela é a culpada, que ela é a vilã. Que ele é o santo, ele é a vítima da história. A mulher se culpa o tempo todo. Aliás, não fica atrás. Parece que a gente já nasce culpada. A mulher já nasce se culpando de tudo. E esses homens, eles sabem fazer isso muito bem. Eu arrisco aqui dizer que esses homens manipuladores, esses homens nocivos, que acabam com a autoestima da mulher, que levam uma mulher à beira da loucura, levam uma mulher a tomar taja preta, a fazer tratamento com psiquiatra, a entrar em depressão, a terem síndrome do pânico, etc. Eu arrisco dizer aqui que eles têm fortes traços de psicopatia. Porque é uma frieza muito grande. Eles agem com uma frieza assustadora. Depois que passa todo o susto, toda essa fase, porque é muito difícil para a mulher que está passando por isso, que passa tudo isso, parece que a mente da mulher começa a clarear. E aí ela começa a ver exatamente tudo aquilo que ela estava passando, a violência que ela estava sendo exposta com esse homem. Se você que está me assistindo aqui está passando por isso, o que eu peço para você é um pouco de calma. É difícil? É. Dá dor? Muita dor. Muita dor física, inclusive no peito. Dá? Dá. É um desespero muito grande. É uma sensação de que... Como se você não tivesse poder, como se você não tivesse mais controle sobre sua vida. Mas aos poucos, isso é aos poucos, é um passo de cada vez, você vai retomando tudo isso. Você vai retomando a tua vida, você vai retomando o teu poder, a tua responsabilidade por você. Você vai voltando a ficar do seu lado, você vai voltando a pensar com a sua própria cabeça. Você volta a sentir você, porque parece que você fica meio anestesiada. Parece que você não tem mais essa região aqui. Parece que é só uma dor, uma dor que não se acaba, que não tem fim. Mas isso vai passando, isso é aos poucos, é aos poucos. Eu aqui, eu convivo com muita mulher que está passando por isso, ou que já passou. E realmente é um pesadelo, mas o que eu garanto para você é que passa. E que você tem que ficar muito, muito mesmo ao seu lado. Se você ainda não foi lá na loja virtual, lá tem um arsenal de palestras e áudios que eu fiz, que tiram essa angústia, tiram essa ansiedade, tiram essa sensação de falta de poder, que é lá no fazer um homem se apaixonar.com.br. Vai lá, é tudo áudio, comigo é tudo bem barato, eu não sou daquelas que enfia a faca, nunca fui. E lá tem um monte de áudio que pode te ajudar, de verdade. É áudio de 10 reais, de 12 reais, de 13 reais, e que ajuda muito, principalmente você que está aqui, que de repente você não pode pagar uma ajuda psicológica, uma psicóloga, um psiquiatra, não tem condição financeira para isso. Então eu acredito sim que isso possa ajudar. E continua aqui participando dos comentários, continua aqui dividindo suas experiências com as pessoas que estão aqui, que são pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Mas ó, fica do teu lado, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã.